Olá amigo, mais um vídeo aqui sobre bi-amplificação de caixas acústicas de alta fidelidade esse aqui é um vídeo de uma série meio grande até de vídeos onde eu trato desse assunto que é a gente fazer uma bi-amplificação bem sucedida em um par de caixas acústicas de alta fidelidade então como eu comentei nos outros vídeos, caixas de alta fidelidade são caixas que são feitas, produzidas, pensadas em que a gente tenha o ganho igual em todas as vias então vão ser caixas que vão tentar amplificar, quer dizer, que vão tentar reproduzir todas as frequências da faixa audível com a mesma intensidade, então por exemplo, a região dos mid-ranges vai produzir 88 decibéis para cada watt a região do tweeter vai reproduzir 88 decibéis para cada watt e a região do woofer que está lá no pé da caixa vai também reproduzir com a mesma intensidade então a gente tem uma caixa equilibrada onde os graves e os médios e os agudos vão tocar com a mesma intensidade então a gente vai ter uma perfeita reprodução tonal dos conteúdos que a gente tem para escutar então as caixas geralmente são o ponto mais fraco do sistema porque todas as caixas têm dificuldades na região dos graves e dificuldades na região dos agudos então caixas, mesmo caixas muito caras, também sofrem dessas dificuldades então elas começam a reproduzir, digamos, longe dos 20 Hz, que é o ideal muitas caixas, por exemplo, vintage vão reproduzir bem lá a partir dos 50, 60 Hz, muitas vezes 70 Hz então a gente tem aquele som magrinho, o som das caixas vintage é bom mas a gente tem aquele som magrinho que sempre exige que a gente use o equalizador, o tonal e às vezes até o loadness e isso tudo junto para conseguir uma resposta, um som, digamos, agradável então essa playlist conta com alguns vídeos onde eu medi o ganho de vários amplificadores então eu já fiz vários vídeos aí mostrando associações que dão certo por exemplo aqui o PA 800, 2 PA 800 G2 o PA 800 G2 com MA 800, então eles têm o ganho 20, perto de 20, ali 19 ponto alguma coisa aqui eu vou mostrar então o Gradiente Model A1 dos anos 80 e o Gradiente Model A1 dos anos 70 então o ganho deles é 27 ponto alguma coisa, então dá para a gente considerar 27 então com essa configuração a gente consegue fazer uma amplificação bem sucedida então tem outros vídeos também mostrando que o conteúdo que tem nas músicas a parte dos agudos ela exige que a gente tenha a possibilidade de mandar para via de alta frequência a mesma tensão que chega no UFER, porque isso já se justifica pelo ganho das vias da caixa acústica então se todas elas tem 88 db de ganho, então para que o Twitter consiga colocar 88 db vai ter que ter a mesma tensão que o UFER lá embaixo a mesma tensão que o UFER usa para colocar 88 db no ambiente então a relação de tensão tem que ser igual então em outro vídeo eu mostrei isso aqui eu fiz uma demonstração mostrando dois amplificadores um com ganho 40 e outro com ganho 20 se a gente usar esses dois amplificadores para fazer B amplificação a gente vai ter um degrau na resposta de frequência da caixa uma das vias vai tocar, por exemplo, uma diferença de 20 de 40 para 20 vai ser 6 db de diferença na faixa de frequência que vai para a caixa então a via que a gente ligar no amplificador com ganho maior vai receber 40 volts em uma suposição, enquanto a via que vai no amplificador com menos ganho vai receber 20 volts então vai causar essa aberração tonal na caixa a caixa vai tocar com mais graves do que agudos aqui eu mostrei com potência então, por exemplo, em um amplificador com ganho 40 e 20 se a gente colocar 1 volt na entrada um deles vai apresentar 40 volts na saída e o outro vai apresentar 20 se a gente fizer a potência, a relação de potência disso, dá 200 watts e 50 watts então também 6 db de diferença, analisando via potência e via tensão então a caixa vai ter esse comportamento a gente vai mandar 4 vezes mais potência para a via que está ligada no amplificador com ganho maior então aí a gente vai ter esse degrau de potência aqui representando potência aqui representando tensão, a tensão é o dobro, mas a potência é 4 vezes o valor então tem vários vídeos aí nessa playlist aqui eu estou mostrando então um sistema bem amplificado de sucesso onde usa amplificadores com o mesmo ganho para as duas vias da caixa acústica então eu tenho aqui os RCA de entrada desses dois a um e eu estou ligando aqui nesse cabo Y que sai do meu DAC então aqui sai o áudio analógico aqui entra digital ele faz a conversão de digital para analógico o sinal está vindo desse Blu-ray player aqui então está tocando a música ali, está passando aqui, decodificando e está indo através do cabo Y para os dois amplificadores com o mesmo sinal bem amplificação não tem a ver com crossover ativo e passivo no sistema com crossover ativo a gente usa multi amplificação são amplificadores para cada via, para cada faixa de frequência naquele caso os amplificadores trabalham com frequências diferentes aqui os dois amplificadores trabalham com as mesmas frequências eles amplificam exatamente a mesma coisa porém a caixa esse amplificador aqui de baixo está ligado na via de baixa frequência então está ligado no pé da caixa lá na via de graves o crossover que tem lá embaixo aproveita desse amplificador aqui só a corrente de baixa frequência porque o crossover de baixa frequência do woofer só tem baixa impedância para a frequência baixa aqui em cima os crossovers aqui do Twitter e do mid-range que compreendem a via HF eles tem baixa impedância para alta e média frequência então desse amplificador aqui só vai ser aproveitada a corrente de média e alta frequência então o sistema de amplificação a gente tem essa característica que é trafegar aqui nos cabos nesse cabo aqui passa corrente de alta frequência e média frequência que vai ser aproveitada pela via HF e aqui embaixo vem corrente de baixa frequência que vai ser aproveitada pela via LF o sinal aqui esses dois sinais que chegam aqui são exatamente iguais porém a caixa só vai aproveitar corrente de alta aqui em cima e corrente de baixa aqui embaixo as outras o crossover não vai causar outros tipos de correntes outra corrente por exemplo aqui em cima e esse crossover não vai causar corrente de baixa frequência então isso é a separação de correntes que a gente consegue em sistemas biamplificados a gente separa totalmente as correntes então no cabo de baixa frequência não passa corrente de alta e no cabo de alta não passa corrente de baixa em um sistema convencional as correntes passam juntas passa corrente de alta frequência e de baixa então existem pessoas que entendem que isso traz um benefício eu creio que é possível que sim mas talvez seja um benefício tão pequeno que não vale a pena o investimento mas se a gente tem por exemplo o recurso para fazer tem os amplificadores tem os cabos e tem a caixa que tem essa possibilidade a gente pode brincar com esse tipo de sistema bom eu vou eu estou usando o microfone virado para mim então vou virar agora o microfone para o lado das caixas e vou ligar aqui as caixas acústicas para a gente escutar um pouco depois eu vou comentar simular aqui um sistema errado de biamplificação onde a gente usaria amplificadores com um ganho diferente vou ligar o som aqui um pouquinho para descansar a palavra então aqui liguei a via de altas vejam que os amplificadores amplificam a mesma coisa aqui eu vou ligar a via de baixas e aqui eu vou ligar as duas vias juntas acabou a música bem na hora vamos esperar começar de novo eu deixei em loop então esses dois amplificadores tem o ganho 27 deixa eu conferir aqui é, ganho 27 e como eles tem esse controle de de atenuação aqui eu posso simular como se a gente estivesse usando um amplificador com um ganho diferente isso aqui não muda o ganho do amplificador isso aqui é só um atenuador de entrada o ganho desse amplificador vai ser dado sempre pela placa aqui e vai ser fixo então é 27 aqui e isso não muda a gente mudando aqui a gente muda o quanto está entrando o quanto vai ser multiplicado por 27 aqui na placa amplificadora então se eu vier aqui e colocar a metade aqui vai continuar amplificando 27 só que o que está chegando nela é a metade do que chegava antes vamos lá, vamos escutar um pouquinho depois a gente continua conversando então vamos lá, vamos lá, vamos lá o que é que o Brasil vai ser um grande Música Eu uso esse medidor de distorção aqui da Meguro Ele tem duas funções, medir distorção e medir nível Então eu estou aqui com ele selecionado na função de nível Então eu estou analisando aqui em escala de 3 volts Então esse meu microfone, se eu passar de 3 volts chegando nas caixas acústicas Ele começa a ceifar, a distorcer Então eu fico cuidando aqui para não passar muito do 3 volts Para não ter problema de distorção aqui na gravação Ele também serve como VU, fica um belo de um VU Música Música Bom, então a gente escutou aí o som que... Está com as proporções tonais corretas As duas vias da caixa estão recebendo o mesmo sinal, o mesmo ganho Então aqui eu vou simular que eu estaria trabalhando com amplificadores diferentes Eu poderia vir aqui E atenuar, por exemplo, aqui 15 dB Vou atenuar 15 dB aqui Então aqui eu estou simulando Eu não mudei o ganho do amplificador, continua sendo 27 volts Estou mudando aqui quantos volts está chegando lá para ser multiplicado por 27 Mas aqui eu estou simulando que eu estou com amplificadores com um ganho diferente Então esse amplificador de cima tem um ganho 15 dB a menos do que o de baixo Vejam como eu vou criar uma aberração tonal Isso seria equivalente a usar, por exemplo O PA, quer dizer, o PM5000 Que tem o ganho 45 E por exemplo usar um signus PA800 que tem o ganho 20 Seria mais ou menos equivalente a isso Vejo que agora a proporção tonal ficou errada Os graves prevalecem Então eu estou simulando que eu estou com amplificadores diferentes Agora eu vou fazer o contrário Eu vou puxar aqui o amplificador de baixo em 15 dB Para baixo Então a via de graves eu vou puxar 15 dB para baixo Veja que agora eu criei outra distorção tonal Eu vou ter a via de graves tocando abaixo Casualmente acabou a música de novo Vamos aguardar ela recomeçar Então das duas formas Se eu usar um amplificador com ganho menor na via de graves Ou um amplificador com ganho menor na via de altas Eu vou causar uma aberração tonal no sistema Porque essas caixas feitas pensada em alta fidelidade Esperam que a gente ligue a mesma relação de tensão nas duas vias Vamos lá de novo Agora eu vou corrigir Vamos lá de novo Vamos lá de novo Então assim Com esse sistema aqui para B amplificação A gente tem a mesma relação tonal Do que a gente teria com um amplificador apenas Para fazer todo o trabalho E isso que é o correto A gente ter a mesma relação nos dois amplificadores Então ou a gente usa dois amplificadores iguais Com o mesmo ganho Ou usa apenas um amplificador e interconecta as duas vias da caixa acústica Para não ter nenhuma aberração tonal Se eu causar uma aberração tonal aqui Por exemplo Vamos entender que a gente não tem esses amplificadores E pegar as faixas feitas acústica E pegar as faixas de 300 metros para baixo E baixar essa intensidade aqui 18 dB Aí eu baixo as faixas de 18 dB Na verdade o Ecolisor nem tem tanto ganho e atenuação assim Mas eu iria baixar as faixas de 18 dB Talvez eu teria que erguer todas as faixas de 300 Também eu poderia erguer todas as faixas acima de 300 Para dar ganho nas frequências acima de 300 E atenuar as de abaixo de 300 Para conseguir equalizar essa diferença entre os dois amplificadores Amplificadores do sistema de bi-amplificação Então ou a gente não faz Ou faz certo com amplificadores idênticos Amplificadores iguais com o mesmo ganho Vamos escutar mais um pouquinho Amplificadores iguais com o mesmo ganho Música 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 Bom, então mais ou menos era isso, né? Sobre uma associação de sucesso aqui para fazer B-amplificação. Perceberam que tem diferença aqui nos LEDs do VU, desses ingredientes A1. Então esse aqui foi trocado esses LEDs, foi feito uma atualização. Então aqui eu usei uns LEDs foscos de cor branco quente e aí essa máscara aqui deixa vermelho, né? Então são LEDs que tem o plástico difuso, né? Então coloca a luz bem espalhada. Aqui são os LEDs originais dos anos 70, né? Eles já estão bem fraquinhos. Eu acho que eles eram mais fortes, né? Eu acho que acaba estragando, eles ficam fracos com o tempo. Talvez um dia eu vá também substituir desse aqui. Esse aqui tem vídeo sobre essa troca que eu fiz, tá? Tá aí no canal, vou tentar deixar um card. Esse aqui é o A1 dos anos 80, que tem os transformadores com núcleo EI. E esse aqui é o A1 dos anos 70 com o transformador núcleo C. De resto eles são praticamente iguais, não tem quase diferença, não mudou praticamente nada. Tinha um A1 mais antigo do que esse, que eram os primeiros lá que eu creio que eram de 77, né? A minha teoria é que o A1 ficou pronto antes do System On e foi vendido, começou a ser vendido antes do System On, né? Antes de 79. Porque em 79 ficou pronto o System On, né? Mas o A1 já estava pronto há bem mais tempo. Tanto é que tem grandes diferenças naquele primeiro modelo de A1. Tem um conector aqui em cima dos conectores de saída. Tem as placas marrom, né? A placa de proteção não usa CI. As placas laterais aqui são marrons. Então, indicam um amplificador bem mais antigo, né? Os capacitores têm a aparência de serem bem mais antigos do que os que foram usados aqui em 79, né? Então, é isso aí, né? Eu vou fazer mais algum vídeo sobre esse tema aqui de bi-amplificação bem sucedida e bi-amplificação mal sucedida com amplificadores com ganhos diferentes. Então, é isso aí. Um abraço.